Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Bases da Fé Cristã, 20 Fundamentos que Todo Cristão Precisa Entender Por, Wayne Gruden Para permanecer firme na fé e desenvolver uma base sólida para a vida com Deus, é preciso conhecer os princípios que regem a vida cristã e entender por que eles se mostram tão essenciais. É com esse propósito que o Wayne Gruden nos convida a refletir sobre os principais fundamentos da fé cristã, a fim de trazer auxílio e respostas tanto para novos convertidos como para os mais maduros na caminhada. Com vigoroso foco na Bíblia e questões para serem respondidas individualmente ou em grupo, o autor alha rigor teológico e aplicação prática em uma análise primorosa de 20 conceitos complexos, tais como trindade, pecado, eleição, justificação, expiação, santificação e juízo final. Neste livro, uma versão condensada do Besseller Teologia Sistemática de Gruden, você aprenderá mais sobre a Bíblia, as características de Deus e o que significa ser criado à sua imagem e semelhança, o propósito da Igreja e muito mais, adquirindo, assim, as bases necessárias para fortalecer seu relacionamento com Deus. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!